E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um dos jogos que eu sou mais apaixonado, eu amo a história Desde pequenininho eu joguei todos, eu não joguei os clássicos de Super Nintendo e tal Mas eu joguei Nintendo 64, joguei Gamecube, joguei Wii U e agora estou jogando no Nintendo Switch Sim, estamos falando de The Legend of Zelda Então, eu me presenteei recentemente, eu baixei a versão do Majora's Mask do Ocarina of Time para o 3DS E antes de vocês, ah, eu não gosto de Zelda, não sei o que, assista esse vídeo porque eu vou falar um pouquinho sobre Zelda Se você não conhece, você deve conhecer, sério, e se você conhece, você sabe por que eu estou falando isso Realmente é um jogo fantástico, eu sou apaixonado pelo universo criado, então todas as raças, toda a cultura por fora dele Existe até um livro, quando ele fez 25 anos foi lançado um livro explicando toda a cronologia e várias coisas da história Que é muito esclarecedor também, então assim, é um bagulho muito foda e com esse lançamento foda do Breath of the Wild para o Switch Ele reacendeu essa chama muito forte em mim, então eu já tinha na verdade comprado as versões remastered, eu já estava jogando Mas agora mais do que nunca eu estou jogando em paralelo o Breath of the Wild e o Ocarina of Time É bom porque eu não lembrava de uma porrada de coisa, então está sendo mega divertido Depois eu vou para o Madras e enfim, eu estou avançando aí, estou rezerando todos os jogos Porque realmente Zelda é muito foda e tem uma história muito foda, então se você não conhece, é sério, dá uma pesquisada Se não for pelos jogos clássicos, os de Nintendo 64 estão muito bons O Ocarina of Time é considerado o melhor jogo de todos os tempos Ah, eu não gosto de Zelda! Não importa que você não goste de Zelda Amigo, ele é considerado o melhor jogo de todos os tempos Então se você tem a oportunidade, se você for um pouco mais de mente aberta Se você não tiver jogado e ainda tiver a oportunidade de jogar Realmente jogue porque vale muito a pena E ainda mais com o Wind Waker, o Wind Waker não, o Breath of the Wild Ele é uma parada muito importante para todo mundo, para o mercado de games E vale muito a experiência, tem muito comentário de gente falando Ah, jogo é feio, jogo não sei o que É muita ignorância porque a direção de arte do jogo é incrível E por ser diferente do que a galera considera bonito, o pessoal, enfim, critica muito É um puta jogo, então realmente vale a experiência Se você não conhece nada do universo de Zelda, vale a pena correr atrás Se você já conhece, recomendo, os remasters estão muito bons Mas enfim, falando sobre remaster, eu estou jogando no 3DS do Ocarina of Time Já está muito maneiro, deu uma melhorada gráfica considerável Mas tem um brother que se chama CryzenX E ele está, por exemplo, fazendo o emulador do The Legend of Zelda Breath of the Wild para PC E já está rodando a 30 FPS, já está em uma qualidade bem jogável Ainda vai melhorar, provavelmente até mais, já deve estar disponível para quem joga por emuladores Mas mais do que isso, ele estava desenvolvendo uma versão na Unreal Engine Que é uma engine foda, é uma engine bonita do Ocarina of Time Então está saindo um fan-made remaster Eu vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram ver mais coisas Eu separei um vídeo aqui para mostrar para vocês Deixa eu dar o play, eu estou no YouTube do Ocarina, tá? Eu estou deixando aqui embaixo, eu nem estou ensinando, vou até me inscrever aqui ao vivo Porque realmente é um projeto que eu achei muito maneiro Então só para vocês terem uma noção, eu vou deixar rolando Deixa eu só baixar um pouco aqui Quem conhece o jogo já está vendo as melhorias gráficas dele, né? Mas vamos deixar no gameplay mesmo, que é uma parada mais impressionante ainda Malandro, olha isso É de cair o queixo, eu estou impressionado Então aí a gente tem o mesmo menu clássico, né? Mas pela movimentação livre ali da marquinha Você vê que ele está jogando no controle Mas deve ter alguma liberdade para se mexer com o mouse e isso Olha os gráficos, mano É muito lindo A trilha sonar aí deu uma inovada, né? Até para evitar problemas com a Nintendo A gente sabe que a Nintendo não gosta muito dessas coisas Então é bem possível que a Nintendo penteie com ele logo menos, né? Quando eles veem o que o cara está fazendo, vão entrar com o processo Teve um cara que foi até preso por estar fazendo remaster de Pokémon Então o cara está se arriscando fazendo isso E de graça, né? Ele tem um sisteminha de doação no link dele, Paypal e tal Eu mesmo dei uma ajuda para o cara para ele continuar no projeto É bacana apoiar esse tipo de iniciativa Porque é um jogo sensacional E olha a qualidade gráfica que ele está conseguindo trazer no The Legend of Zelda Isso é assustador, é uma parada incrível, mano Nossa Se o Patifinho lá com 10 anos que jogou esse Zelda Jogasse esse jogo, ele ia ficar maluco Ele ia endaidar Olha que coisa maravilhosa E o cara recriou perfeitamente, ó Cada personagenzinho tirando a pedra do lugar e pans, né? Ainda, eu nunca vi, eu estava vendo os vídeos deles Eu não vi nenhum vídeo que tenha uma ligação Qual, meu amor? Isso aqui? Então toma essa aqui E já aparece aqui também Então eu tranco a casa e eu venho com a chave para o quarto Já vai precisar da chave, faz parte Então olha isso, cara Todas as posições Olha, a água é a Unreal Engine Que é uma puta engine bonita do cacete, né? Olha isso, mano Sensacional, afundou muito Ele está arrumando todos os detalhes, obviamente, né? O jogo ainda está em desenvolvimento Mas a trilha sonora está linda E como eu falei, eu não vi ele mudando de ambiente Eu não vi ele passando por nenhuma porta Mas nesse aqui, eu acho que será que ele passa? Está com cara de que ele... Ah, não, ele vai para o Deku Tree lá, ó Será que fez tudo no... Nossa, esse maluquinho é muito feio Eu odiavo esse moleque Penteiro chato Esse maluquinho é chato para a gente a vida inteira, né? Para quem não conhece... Bom, eu não vou fazer spoiler da história, não Porque vai que você não conhece Mas enfim Olha a Deku Tree Olha que coisa linda, né? Será que ele chega a interagir com a Deku Tree? Vamos ver Olha, mano Toda a iluminação e tal Para um Zelda, velho Vocês não tem noção Ele está quase mais bonito que o Breath of the Wild São estilos diferentes Não, estou brincando Mas... Mas é sensacional, velho E assim, ele tem que... Tem muitas complexidades no jogo do Zelda, né? Então o material do escudo importa e tudo isso Nesse vídeo mesmo, eu acho que ele só corre pela Kokiri Forest Se vocês quiserem ver com mais detalhes Não é difícil, né? Mas, ó A movimentação Ele colocou impacto na espada, né? Então se você bate a espada numa parede Ela dá knockback E eu acho que agora ele deve ter parado tudo o que ele está fazendo Para fazer o desenvolvimento do Breath of the Wild para PC Né? Que ele está tentando migrar o jogo para o emulador Para o Cemu Tá? E... Enfim, de tudo Eu acabo que eu não... Não vou nem comentar sobre o emulador Se é certo ou se é errado Mas enfim Se você não tiver a oportunidade de jogar no Wii U Ou no Switch Mano, baixa Porque vai valer a pena Porque... Mano, o Breath of the Wild está muito foda Mas essa brincadeira que estamos aqui do nosso lado, amiguinhos Isso aqui é fazer história, velho O cara está fazendo um remake Um remaster É um remake, né? Eu diria que é um remake É mais que um remaster Não, porque a história é a mesma É um remaster É uma modificação Porque na real não é oficial Então não pode ser nem remake nem remaster Ele deve ter criado do zero Até onde eu entendo ele criou do zero, né? Ele se inspirou na gente Mano, incrível Olha isso Eu estou... Estou de queixo aberto, assim Tem muita coisa Eu estava vendo Ele está desenvolvendo esse negócio Vai fazer muito tempo Cara, eu fiquei maluco Sério Eu tentei baixar Ele disponibilizou uma das versões para baixar Mas ela não está mais funcionando Se tiver mais alguma versão disponível Daqui não muito tempo Eu baixo e trago para vocês A experiência Como é que pode ser Beleza, meus queridos? Só queria realmente trazer isso aí para vocês Essa novidade é muito foda Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Qual a experiência de vocês com o Zelda E muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijunda para vocês Até a próxima Ai, que coisa linda O link está na descrição Entra lá no canal do cara Que vale a pena Dá para viajar umas horas no Zelda É nóis, mano Estamos juntos Beijos, até a próxima Fui